E agora vamos falar de lazer aqui no Resort Aua Caeté com o Diego, gerente geral. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo, viu, Toledo? Aqui, todo mundo tem o que fazer o dia inteiro, desde as criancinhas até os mais velhos. Até os mais velhos, viu? A gente tem, além de toda a nossa área de jogos, fazendinha, quadras, nós temos recriação também, a partir dos 3 anos de idade até os 120 anos de idade, viu? Começa 9 da manhã e tem a atividade até 11 da noite. Isso que eu vi que é muito interessante, porque a família vem, os pais podem curtir as piscinas, tem também a área do spa que a gente vai daqui a pouco, que a criançada fica liberada e os adolescentes também. Isso, a gente tem as faixas etárias ali divididas, né? Então tem recriação para crianças de 3 a 6 anos, para crianças de 7 a 12, para os adolescentes e também para adultos e melhor idade, né? Além disso, você falou do espátula e do espérito, você vai lá um pouco para você relaxar também. Daqui a pouquinho eu vou sair de lá zerado, baterias recarregadas. Esse é o intuito, viu? Agora tem novidade aqui, está atrás da gente, é um trem bom danado? É um trem maravilhoso, que em Minas a gente chama tudo de trem, né? Então a gente está querendo valorizar cada vez mais a mineridade aqui no Tauá de Resort Caeté, onde que iniciou o grupo, então nós temos aqui a nova atração, que é o trem d'água aqui, são dois tuboáguas maravilhosos, de cima a 12 metros de altura, viu Toledo? Aí é para quem gosta de adrenalina mesmo, um fechado e um aberto com aquele visual de LED, aquela... Eu já passei neles e realmente, gente, tem que ter força, porque você vai descendo, tudo escuro, você fala onde que eu vou chegar, gente, ele é muito grande e de repente você sai da água lá, todo feliz. E além da fazendinha que é para criançada, vocês fizeram aqui coisas de fazenda, como a cascata que está ali e esse moinho aqui também que vai rodando. Tauá Caeté está pensando muito na mineridade, né? Então eu tenho aqui roda d'água, tem um coreto, igual aquelas pracinhas que funcionam no nosso bar, igual do interior, tem ali uma fonte, tem cascata e o nosso trem d'água, porque ele é todo ali naquela pedra, né? Falando um pouco do minério também. Então está todo mundo convidado para vir aqui conhecer todo o Rizó e também dar uma passada nesse trem d'água. Todo mundo convidado. Pessoal, você que está em casa e que não conhece o nosso Tauá Caeté, então vem para cá, viu? Aproveite a nossa atração maravilhosa. Quem já veio outras vezes, fica o convite mais uma vez, vem aqui. Estamos à disposição para atendê-los, viu? Abraço. Está ótimo então, Diego. Parabéns e daqui a pouquinho eu vou para o Spa, mostrar como que tudo funciona por lá. Sai bem relaxado, né, Diego? Esse é o intuito, viu? Esse é o intuito. Viagem boa essa que nós estamos fazendo é pela história de Minas Gerais, um lugar lindo e, como sempre, eu trago comigo a Água Mineral Viva, a mais leve, excelente para a saúde, principalmente para o funcionamento dos rins. A Água Viva nasce em Itaúna e tem também a fonte Roda d'Água, que nasce na Serra do Elefante, entre Juatuba e Mateus Leme. Igualmente leve e boa para a saúde. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor, ligue agora mesmo para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. A Igreja Nossa Senhora Mãe de Deus é de quando? A Igreja Nossa Senhora Mãe de Deus é de 1724, a data em que ela tornou-se uma capela curada. Os primeiros registros? Os primeiros registros. Mas supõe-se que ela é anterior a essa data. Ela foi construída em estilo barroco, mas ao longo do tempo sofreu algumas alterações. Sim, principalmente ao longo do século XX, quando ela sofreu uma alteração, porque era apenas a nave central. Só tinha essa parte do meio aqui. A parte central, sim. E aí foram construídas as laterais e juntamente com as duas torres, porque era uma torre só. Mas o altar-mor e os laterais mantiveram as características. Sim, mantiveram as características do estilo barroco com a influência do rococó, já a data do final do século XVII e início do século XVIII. Caracteriza-se pelos ornamentos florais, em forma de acanto estilizado, também de conchas. E a utilização das cores mais claras na pintura, o azul, o branco, o creme, que destaca, que diferencia um pouco do contraste, do claro e do escuro, o jogo de cores do marrom. E tem as pinturas também do teto, que são bem diferenciadas. Sim, as pinturas do teto, do altar-mor, pelo que tudo indica, elas são pinturas baseadas no livro Cântico dos Cânticos. Tem dois medalhões que fazem referência ao capítulo VI, do versículo X, do Cântico dos Cânticos, onde um retrata formosa como a lua, e outro que mostra também a coroação de Nossa Senhora pela Santíssima Trindade. E os demais quadros que compõem o altar-mor também, eles fazem referência ao livro Cântico dos Cânticos. E tem também a santa, que a gente encontra em poucos lugares. Sim, a imagem da padroeira Nossa Senhora Mãe de Deus, não se sabe de outra como ela. Parece que ela está grávida e a gente está buscando investigar mais sobre ela, para poder transmitir, e ao mesmo transmitir para as populações, gerações futuras, e preservar também a riqueza ornamental e artística histórica da nossa igreja. Há 20 anos eu ando por Minas, escolhendo as melhores paisagens para mostrar para vocês. E há dois anos estou escolhendo também os melhores produtos para vender na loja do viajandocontoleto.com.br. Hoje, são mais de 100 itens para você poder ter um pouco de Minas aí na sua casa. Cachaça da melhor qualidade, temos o uísque mineiro e os doces. Tem doce de leite, tem doce de goiaba, os melhores do nosso estado. Até Santeiro a gente encontrou um e vende as obras de arte dele aqui. Então, entra aí no viajandocontoleto.com.br, use o cupom VIAÇÃO10, tenha 10% de desconto em todos os produtos, e tenha Minas Gerais na sua casa. Ô, Bocos, a senhora roda demais, Minas Gerais. Conta um caos bom para nós. Ô, Toleto, lá na minha região, agora esse ano é ano de eleição, né? É. Menino do céu, pensa num trem joado, é eleição. Mas dá briga demais. Amigo, para de conversar com outro, até parente briga. Parente, parente, fulano não pode namorar com cicrano, que cicrano é do seu quê. Do outro partido. Lá tem até apelido. Lá, assim, o DN era Cortaguela, a Arena era Pica-Pau. E aí, rapaz, naquela casa, era aquela abrigaiada danada. E teve uma vez, eles estavam fazendo a tal de reunião lá, né? Juntou todo mundo lá no salão da igreja, né? Conferências. Bom, convenção. É, pode ser. Convenção do partido. Não é que eu sempre não tinha, não é? E aí, rapaz, juntou aquele monte de gente lá, e aí subiu o sujeito lá em Riva, lá, num pedaço de madeira lá, e foi falar o nome das pessoas, né? Você tá lá passando num papel assim, né, ó, tava escrito e foi, é, Cici, que era o dono da farmácia, é um presente. São Antônio Louriano, que era o cachaceiro que tinha lá, presente. E foi falando, é, Tião da Barbina, Guarnado, Sopi, e todo mundo foi falando, presente, presente. E foi lendo na folha, chegou lá embaixo, assim, ó, tava lá, assim, ó, vidiverso. Aí eu tava lá, vidiverso. Ninguém falava nada, nem, pô, vidiverso. Ninguém respondia, ele falou, ó, vidiverso. Aí um sujeito mais letrado, um pouquinho, tava perdendo, puxou, ele falou, rapaz, é vira-folha. Ele falou, ó, estado de vidiverso, é vira-folha, não vem na nossa reunião, tá fora. Ó, diga-se. Ó, diga-se.